e quando eu falo que você não joga suas cadeiras velha fora é porque tem jeito olha só o cliente ia jogar essa fora só por um detalhe olha galera tá vendo ó e não tem mais o pezinho aqui o ferrujo comeu e quando eu digo que o preço é uma garrafa o cliente ligou para mim josenildo vem pegar essa cadeira para você ajeitar e eu vou trocar a cor né ela disse que essa daí tá ultrapassada eu vou colocar uma cor mais nova e vou restaurar esse pezinho e ele vai ficar top então é como eu digo para vocês galera né tudo na vida tem jeito então deixe um comentário legal para me ajudar e segue para mais vídeo galera que vai ter muita novidade em tempo ó é de cadeira aí ó a gente apronta aí para vocês e ficar top vendo então não joga suas cadeiras velha fora traz para cá que eu deixo ela nova de novo isso eu garanto para você então vamos sugerir eu deixei